Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Beijos! Letícia foi almoçar na casa de sua mãe. Deixa eu mostrar pra vocês o brilho que tá meu cabelo, ó. Eu lavei ele ontem com um shampoo que eu comprei novo da Salon Line, shampoo e condicionador. Então, assim que eu cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês. Tô gostando bastante dele. E eu fiz uns pedidos, duas máscaras, tô esperando chegar. Porque agora eu vou postar algumas diquinhas pra vocês aqui de cabelo e tal. Olha só, vocês vão ver. Almocinho hoje na casa da mamãe! Gente, não é porque eu tô querendo não, vê que ela me chama todo dia. Me chama pra me comer peixe, ó. Ela fez aqui uma batata, feijão preto, arroz e um peixinho. Então, mas é pra vocês aqui pra lembrar do Nordeste. Pra lembrar do Nordeste um peixinho. Mas aqui só tem esses peixinhos congelados, né? Esses filezinhos. Mas é bom do mesmo jeito. Salada. E os presentes dela tudo aqui exposto. Já tá balançado, né? Chegou a geladeira, chegou no final. É. Se você tirar outra, vou colocar essa. Tudo novinho. Casinha dela. Não vai arrumar tudo. Vocês sabem, né? Como é que era lá a casinha do boneco. E aqui ela quer deixar do mesmo jeito. Mas eu achei legal que ela ganhou no casamento esses vasos. E aqui ela quer deixar do mesmo jeito.